Ascindo 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 Piloto 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 Já 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 Cotovelo 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 Cultura 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 Contudo 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 Prêmio 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 Aumentar 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 Capaz 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 Prêmio 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 Ascindo Ascindo Ácido. Piloto. Piloto. Já. Já. Cotovelo. Cotovelo. Cultura. Cultura. Contudo. Contudo. Prémio. Prémio. Aumentar. Aumentar. Capaz. Capaz. Perfeito. Perfeito. Antepassado. 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 Carregar. 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 Que vale a pena. Que vale a pena. Que vale a pena. Que vale a pena. Ladra-o. 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 Ladra-o, casar, 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 casar. Balanço, 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 montante, montante, montante. Arrumado, borracha, borracha, borracha. Borracha, plusão, plusão, plusão. Antepassado, antepassado. Carregar, carregar, que vale a pena, que vale a pena. Ladra-o, ladra-o, casar, casar. Balanço, balanço, montante, montante. Arrumado, arrumado. Borracha, borracha. Pulsão, pulsão, pulmão, pulmão, pulmão. Pulsada, pulsada. Pulsada, pulsada. Solgave, solgave. Solgave, solgave. Solgave. Osso. Moeda. 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 Afeiçoado. 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 Altamente. E o aumento. E o aumento. E o aumento. Elemento, desajo, 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 vista, vista, vista. Pulmão, pulmão, pousada, pousada, soldado, soldado. Osso, moeda, afeiçoado, afeiçoado. Altamente, altamente, elemento, elemento, desejo, desejo. Vista, vista, imposto, imposto, imposto. Imposto, projeto, 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 projeto. Momento. 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 Romântico. 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 Momento. 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 Companheiro. 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 Em. 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 Facto. FACTO 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 TIRUM 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 JUIZ 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 IMPOSTO IMPOSTO PROJETO PROJETO MOMENTO MOMENTO ROMANTICO ROMANTICO ACIDENTE ACIDENTE COMPANHEIRO COMPANHEIRO EM 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 FACTO FACTO TIRUM TIRUM JUIZ 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 FRESCO 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 Superfície 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 Berbeiro 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 Cebola 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 Folha 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 Aposta 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 Prazer 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 Nós Coção 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 Esfregar 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 Fresco Fresco Superfície Superfície Berbeiro Berbeiro Cebola Cebola Folha Aposta Aposta Prazer Prazer Noz Noz Coção Coção Esfregar Esfregar Algozão 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 Situação 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 Fócom 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 Maneira 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 Hagia 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 Aqbender 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 Arre Ordenar 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 Cliente 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 Outro 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 MINGUÉM ALGODÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO FOCO FOCO MANEIRA MANEIRA ÁGUIA ÁGUIA ARREPENDER ARREPENDER ORDONAR ORDONAR CLIENTE CLIENTE OUTRO OUTRO NINGUÉM NINGUÉM CORRIDA 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 SALVEM 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 GROSSO 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 DESENVOLVE 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 ENTRE 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 PENA 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 CONDUZIR 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 CINTURA 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 Dobra 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 Imagem 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 Corrida Corrida Salve Salve Grosso Desenvolve Desenvolve Entre Entre Pena Pena Conduzir 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 Cintura 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 Dobra Dobra Imagem 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 Pecots 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 Empresa 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 Troca 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 Extensão 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 Conveniente 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 Verdade 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 Cadeia 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 Propósito 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 Média 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 Troca Troca Extensão Extensão Conveniente Conveniente Verdade Verdade Cadeia Cadeia Propósito Propósito Média Erro 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 Medicum Medicum Médico Médico Músculo 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 Borboleta 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 Casal 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 Concurso 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 Confundir 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 Solo 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 Extrajairo 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 Básico 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 Erro Erro Médico Médico Músculo Músculo Borboleta Casal Casal Concurso Concurso Confundir Confundir Solo 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 Estrangeiro 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 Básico 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 Igual 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 Cura 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 Morango Morango Estômago 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 Frase 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 TENDÊNCIA 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 ACERTAR SOBRINHA 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 IGUAL IGUAL CURA CURA MORANGO 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 ESTÔMAGO 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 FRASE FRASE ADIANTE ADIANTE TENDÊNCIA TENDÊNCIA ANJO 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 ACERTAR 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 SOBRINHA 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 RAMO 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 em linha Rita em linha Rita função 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 futuro 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 discutir 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 promessa 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 produzir 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 alegria 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 propriedade 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 Prejuízo Ramo Ramo Em linha reta Em linha reta Função Função Futuro Futuro Discutir Discutir Promessa Promessa Produzir Produzir Alegria Alegria Propriedade Propriedade Prejuízo Prejuízo Difícil 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 Ampla 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 Função 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 Picante 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 Perigo 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 Documento 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Compor 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 Jurar 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 Comprimido 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 Difícil Difícil Ampla 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 Função Função Picante Picante Perigo 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 Documento 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Compor 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 Tsegue. Tsegue. Rinir. 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 Olavo. 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 Reparar. 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 Prisão. 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 Útil. 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 Depender. 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 Ataque. 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 Hábito. 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 Tempestade. 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 Tsegue. Tsegue. Rinir. Rinir. Olavo. Olavo. Reparar. Reparar. Prisão. Prisão. Útil. 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 Depender. Depender. Ataque. Ataque. Hábito. Hábito. Tempestade. Tempestade. Devicar. 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 Fundição. 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 Renda. Renda. Renda Renda Além disso Além disso Além disso Além disso Presente 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 Médio 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 Abaixo 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 Colheita 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 Chefe 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 Manga 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 Divicar 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 Fundição 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 Renda 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 Além disso Além disso Presente Presente Médio 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 Abaixo Abaixo Colheita Colheita Chef Chef Manga Manga Vazo 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 Humor 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 Liberdade 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 Casamento 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Continuar 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 Remédio 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 Minigrafs 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 E Fronteira É fronteira. É fronteira. É fronteira. Ilha. 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 Vaso. Vaso. Humor. Humor. Liberdade. Liberdade. Casamento. Casamento. Confiar em. Confiar em. Continuar. Continuar. Remédio. Remédio. Minigás. Minigás. A fronteira. A fronteira. Ilha. Ilha. Tarefa. 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 Diferente. 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 Líquido. 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 Gigante. 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 Preferir. 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 Trancar. 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 Trancar Experimentar 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 Pertencer 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 Pauzinho 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 Dinheiro 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 Tarefa Tarefa Diferente Diferente Líquido Líquido Gigante Gigante Preferir Preferir Trancar 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 Experimentar 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 Pertencer Pertencer Pauzinho 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 Dinheiro Dinheiro menor 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 impressionar 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 oferta 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 campo 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 união 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 tender 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 cru 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 experiência 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 Orgulhoso Reduzir Menor Impressionar Oferta Campo Campo União União Tender Tender Cru Cru Experiência Experiência Orgulhoso Reduzir Reduzir Atrás 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 Comparecer 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 Rápido Lidar 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 Sociedad 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 Dívida 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 Polo 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 Unha 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 Desafio 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 Atrás Atrás Significar 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 Comparecer Comparecer Rápido 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 Lidar 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 Sociedad 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 Dívida 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 assets Dunn Dívida Desafio Charme 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Trabalho 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 Junção 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 Operar 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 Gosto 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 Conquistar 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 um negocio batida 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 charme charme assim sendo assim sendo trabalho trabalho junção junção operar gosto gosto conquistar greve 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 um negocio um negocio um negocio batida 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 trimestre 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 Bate-papo Bate-papo Viagem 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Droga 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 Existir 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Justa 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 Alma 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 Machucar 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 Trimestre Trimestre Bate-papo Bate-papo Viagem 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Droga Droga Existir 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Justa 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 Alma 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 Machucar Machucar Terrível 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 Desperdício 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 Ocorrer 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Razão 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 Transmissão 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 Expressar 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 Todo 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 Raramente 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 Ganhar 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 Terrível Terrível Desperdício 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 Ocorrer Ocorrer Desenho animado Desenho animado Desenho animado Razão Razão Transmissão Transmissão Expressar 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 Todo Todo Raramente Raramente Ganhar 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Idiota 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 Bastante 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 Linha 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 Dividir 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 Perceber 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 Dobrar 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 Consultório 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 Vizinho 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 Azidar 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 Faculdade Faculdade Idiota Idiota Bastante Bastante Linha Linha Dividir Dividir Perceber Perceber Dobrar Dobrar Consultório Consultório Vizinho Vizinho Azidar Azidar Contratar 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 Examinar 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 Espalhar 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 Interesse 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 Maçante 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 Resistente 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 Doença 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 Certeira 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 Exceto 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 Tarifa 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 Contratar 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 Examinar Examinar Espalhar Espalhar Interesse Interesse Maçante Maçante Resistente Resistente Doença Doença Carteira Carteira Exceto Exceto Tarifa 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 Tradição 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 Difundido. 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 Multiplicar. 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 Respiração. 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 Montanha. 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 Montanha Lavanderia 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 Altura 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 De fato De fato De fato De fato Solto 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 Trigo 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 Tradição Difundido Difundido Multiplicar Multiplicar Respiração 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 Montanha 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 Lavanderia Lavanderia Altura 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 De fato De fato De fato Solto Solto Trigo Trigo Suitário 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 Oceano 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 Dvrota 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 Vista Pista 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 Fábrica 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 Durido 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 Perdão 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 Padronizar 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 Morto 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 pista 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 solitário solitário oceano oceano derrota derrota vista lista fábrica fábrica durido durido perdão perdão padronizar padronizar morto morto pista pista veia 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 fechar 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 sujeito 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 ou 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 peça 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 decidir 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 Repolho 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 Brilho 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 De repente De repente De repente De repente Asa 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 Baía Baía Fechar Fechar Sujeito Sujeito Peça Peça Decidir Decidir Repolho 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 Brilho Brilho De repente De repente Asa Asa Diminuir 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 Despertar 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 preparar, 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 pilosos, 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 sem, 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 cerca, 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 A figura, a figura, a figura, a figura, público, público, público público voz 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 lacuna 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 diminuir diminuir despertar despertar preparar preparar pedosos pedosos sem sem cerca cerca a figura a figura público 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 voz voz lacuna 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 vale 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 agrade a floresta a floresta a floresta a floresta a floresta travesseiro 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 Librar 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 Estranho 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 Introduzir 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 Dificilmente 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 Tampa 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 APLICA 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 MENSAGEM 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 VAL VAL FLORESTA FLORESTA TRAVESSEIRO TRAVESSEIRO LIBRAR LIBRAR ESTRANHO ESTRANHO INTRODUZIR 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 DIFICILMENTE 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 TAMPA TAMPA APLICA 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 MENSAGEM MENSAGEM SESSÃO 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 NÍVEL 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 CRECER 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 COMUM 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 Fio 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 Natureza 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 Oficial 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 Latido 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 Claro 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 Necessário 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 Nível Nível Crescer Crescer Comum Comum Fio Fio Natureza Natureza Oficial Oficial Latido Latido Claro Claro Necessário Necessário Palácio 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 Complicado 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 competir 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 suceder 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 exemplo 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 carvão 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 problema 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 desafontado 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 matric Ohh universidade 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 Reforma 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 Palácio Complicado Complicado Competir Competir Suceder Suceder Exemplo Exemplo Carvão Carvão Problema Problema Desapontado Desapontado Universidade Universidade Reforma Reforma Ferro 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 Caridade 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 Imagina 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 Repetir Permanecer 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 Acho 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 Milhão 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 Corredor 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 Quadra 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 Insistir 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 Ferro Ferro Caridade Caridade Imagina Imagina Repetir Repetir Permanecer 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 Acho 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 Milhão 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 Corredor 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 Poder Quadra Quadra Insistir Unsistir Cancelar 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 Querida 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 Cibonete 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 Tesouro 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 Resposta 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 Derramar 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 Receber 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 Pissageiro 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 Militares 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 Palestra 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 Cancelar Cancelar Querida Querida Cibonete Cibonete Tesouro Tesouro Resposta Resposta Derramar Derramar Receber Receber Pessageiro Militares Militares Palestra Palestra Acima 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 Complexo 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 Estrutura 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 Congelar 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 Real 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 Importante 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 Contato 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 Comércio 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 Garganta 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 Gás 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 Acima Acima Complexo Complexo Estrutura Estrutura Congelar Congelar Real 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 Importante Importante Contato Contato Comércio 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 Garganta 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 EMPREGAR BOMBEAR RESPEITO 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 ANDORINHA 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 TROVÃO 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 EUNAV 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 EDITAR 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 Eleger Empregar Empregar Bombear Bombear Respeito Respeito Andorinha Andorinha Trovão Trovão Aeronave Aeronave Editar Editar Bravo Bravo Consertar Consertar Apertar 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 Vista 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 Favor Favor Entrar 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 Comprimento 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 Selvagem 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 Colar 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 Exército 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 Diligente 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 Torre 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 Apertar 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 Entrar. Comprimento. Comprimento. Selvagem. Selvagem. Colar. Colar. Exército. Exército. Diligente. Diligente. Torre. Torre. Movimento. 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 Março. 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 Escalar. 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 Especial. 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 Farinha. 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 Independente. 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 Solteiro. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Geração. 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 Movimento Movimento Março Março Escalar Escalar Especial Farinha Farinha Independente Independente Solteiro Solteiro Muito pequeno Muito pequeno Geração Geração Consiste Consiste Conter 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 Prendular 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 Remover 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 Pipa 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 Célula 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 Informar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Classificação 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 Preguiçoso 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 Nervoso 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 Conter 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 Preambular Preambular Remover 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 Pipa 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 Célula Célula Informar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Classificação Classificação Preguiçoso 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 Nervoso 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 A não ser que 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 Coçar 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 Pouco 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 Mordida 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 Júnior 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 Funcionários 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 Degrau 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 Ainda 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 Guerra 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 Viver 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 A não ser que A não ser que Quassar Quassar Pouco Pouco Mordida Mordida Júnior Júnior Funcionários Funcionários Degrau Degrau Ainda 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 Guerra 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 Viver Viver Voar 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 Contrasts 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 Culpado 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 Vitória Vitória Vitória, Vitória, Vitória. Adulto, 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 Nação. Nação, Senhor, 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 Senhor. Em vez, em vez, em vez, em vez. Conta Aventura Voar Contraste Contraste Culpado Culpado Vitória Vitória Adulto Adulto Nação Nação Aventura Nação Conta. Aventura. Aventura. Possível. 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 Entrada. 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 Pol. 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 Recioso. 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 Aceitar. 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 Relativo. 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 Luta. 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 Intentars. 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 Formato. 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 Lembrar. 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 Possível. Possível. Entrada. 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 Polo. Polo. Recioso. Recioso. Aceitar. 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 Relativo. Relativo. Luta. Luta. Intentars. Intentars. Formato. Formato. Lembrar. Lembrar. Dúzia. 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 Aguentar. 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 Dúvida. 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 Personalizadas. 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 Porto Tartaruga Educar Abençoe 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 Exato 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 Especialmente 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 Dúzia Dúzia Aguentar Aguentar Dúvida 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 Personalizadas Personalizadas Porto 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 Tartaruga Tartaruga Educa 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 Abençoe 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 Conectar Limitar 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 Colina 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 Considerar 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 Objetivo 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 Segue 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 Espaço 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 Vários 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 Além 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 Fumaça 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 Conectar Conectar Limitar Colina 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 Seguem. Seguem. Espaço. Espaço. Vários. Vários. Além. Além. A fumaça. A fumaça. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Destruir-se. 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 Conversação. 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 Mistério. 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 Opinião. 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 Calma. 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 Se. Se. se 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 evitar 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 pressa 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 culpa 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 ao longo ao longo destruir destruir conversação conversação mistério mistério opinião opinião calma 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 se se evitar 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 pressa 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 culpa 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 semente 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 os herói 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 Tor Queimar 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 Enquanto 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 Forma 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 Vela 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 Dicionário 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 Messivo 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 Semente 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 Herói Herói Tor 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 Queimar 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 Enquanto Enquanto Forma 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 Vela 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 Guia 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 Dicionário 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 Massivo Massivo Arm 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 Grand 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 Indice índice 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 nota 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 sintuas 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 salário 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 Paciente 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 Amizade 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 Deserto 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 Vivo 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 Arma Arma Grande Grande Índice Índice Nota Nota Simples Simples Salário Salário Paciente Paciente Amizade Amizade Deserto 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 Vivo 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 Areia 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 Ambruso 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 Marca 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 até 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 frente 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 arco 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 sincero 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 aceita 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 Aceita. Aceita. Providenciar. 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 Dentro. 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 Araia. Araia. Embrulho. Embrulho. Marca. Marca. Até. Até. Frente. Frente. Arco. Arco. Sincero. Sincero. Aceita. Aceita. Providenciar. Providenciar. Dentro. 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 Grosseiro. 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 Região. 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 Batalha Batalha Tratar 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 Importar 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 Recuperar 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 Escopo 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 Preço 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 Deveria 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 Grosseiro Região Região Princípio Princípio Batalha Batalha Tratar Tratar Importar Importar Recuperar Recuperar Escopo Escopo Preço Preço Deveria Deveria Aparecer 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 Lama Geral 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 Adicionar 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 Breve 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 Enganar 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 Custe 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 Em Enganar Em D Am Sessour Amarbo 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 Aparecer Lama Lama Geral Adicionar Preve Preve Enganar Enganar Custo Custo Amedrontar Amedrontar Sussurro Sussurro Amarbo Amarbo Jeriz 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 Ftuna 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 Estúpido 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 Suave 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 Joalheria 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 Toss 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 Esforço 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 Plano 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 Pálido 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 Forno 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 Gerir Gerir Fortuna Fortuna Estúpido Estúpido Suave Suave Joalharia Joalharia Tosse Tosse Esforço Esforço Plano Plano Pálido 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 Forno 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 Em Vés Em Vés de Em Vés de Em Vés de Honra 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 Numeás 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 Admitem 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 Pressione 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 Castelo 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 Tigela 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 Romance 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 Ferver 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 Honra. Honra. Nomear. Nomear. Admitem. Admitem. Pressione. Pressione. Castelo. Castelo. Tigela. Tigela. Romance. Romance. Ferver. Ferver. Fêmea. Fêmea. Ponto. 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 Excitar. 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 Secretário. 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 Predeiros. 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 Envergonhavam. 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 Prazo. 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 Tecnologia. 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 Sempre que. Sempre que. Sempre que. Sempre que. Mulhares. 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 Surdo. 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 Surdo Ponto Ponto Excitar Excitar Secretário Secretário Prever Prever Envergonhavam Envergonhavam Prazo Prazo Tecnologia Tecnologia Sempre que Sempre que Melhores Melhores Surdo Surdo Maconha 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 Carrera 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 Péle 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 Língua 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 Espero. Murciolhia. 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 Marinha. 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 Diretor. 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 Inundar. 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 Quadro. Armeção. Quadro. Armeção. Quadro. Armeção. Maconha Maconha Carrera Carrera Pelo Pelo Língua Língua Espero Espero Morciolhia Morciolhia Marinha Marinha Diretor Inundar Inundar Quadro Armação Quadro Armação Elogio 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 Poema 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 Compra 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 Internacional 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 O suficiente 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 SEMEANTE SEGREDO SEGREDO COMPARAR SELECIONAR 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 TENIR 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 ELOGIO ELOGIO POEMA POEMA COMPRA COMPRA INTERNACIONAL INTERNACIONAL O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE SEMELHANTE 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 SEGREDO 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 COMPARAR COMPARAR SELECIONAR SELECIONAR TENIR 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 INSETO 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 Depressivo 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 Filme 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 Hospedeiro 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 Menção 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 Reclamar 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 Cheveiro 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 Advertir 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 Deve 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 Planeta 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 Inseto Inseto Depressivo Depressivo Filme 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 Ospedeiro 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 Menção Menção Reclamar Reclamar Cheveiro Cheveiro Advertir Advertir Devo Planeta Planeta Subir 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 Defender 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 Sobrinho 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 Pot 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 Punz 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 Tal 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 Aldeia 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 Impostar Empostar 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 Capitão 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 Capital Riqueza 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 Subir Subir Defender Defender Sobrinho Sobrinho Pote Pote Ponte Ponte Tal Tal Aldeia Aldeia Impostar Empostar Capitão Capitão Riqueza Riqueza Aluno 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 Costumeiro 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 Valor 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 Teto 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 Cruz 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 Mastigaço Mastigar-se Equilibrar Golpe Transporte Transporte Aluno Aluno Costumeiro Costumeiro Valor Teto Teto Algum lugar Algum lugar Mastigar-se 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 Equilibrar Equilibrar Golpe Golpe Transporte Transporte Inferno 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 Ferramenta 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 Salto 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 Calor 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 Educavo 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 Capacidade 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 Exigem. 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 Força. 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 Multidão. 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 Inferno. Inferno. Gritar. Gritar. Ferramenta. Ferramenta. Salto. Salto. Calor. 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 Educado. Educado. Capacidade. Capacidade. Exigem. Exigem. Força. Força. Multidão. Multidão. Concha. 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 Resultado. 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 Guarda. 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 Nenhum. 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 Lei. Lei Resolver 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 Cidadão 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Orgulho 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 Superar 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 Concha Concha Resolta Resolta Guarda 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 Nenhum Nenhum Lei Lei Resolver 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 Orgulho Superar Superar Proteger 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 Adolescente 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 Sério 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 Temperatura 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 Importam 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 Seguro 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 Pérez 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 Gaño 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 Ganho Maravilha 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 Escravo 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 Proteger Proteger Adolescente Adolescente Sério 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 Temperatura 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 Importam Importam Seguro Seguro Parece Parece Ganho Ganho Maravilha Maravilha Escravo Deslizar 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 Obedecer 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 Poluir 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 Mente 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 Comunidade 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 Violento 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 Seu 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 Inveja 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 Solid 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 Retorna 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 Deslizar Deslizar Obedecer Obedecer Poluir Poluir Mente Comunidade Comunidade Violento Violento Seu Seu Inveja Inveja Solido Solido Retorna Retorna Mentira 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 Vantagem 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 Corrigir 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 ocultar certo 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 fundo 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 de várias de várias de várias de várias templo 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 coragem 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 partida 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 mentira mentira vantagem 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 corrigir 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 ocultar ocultar certo 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 fundo 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 de várias de várias templo 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 coragem 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 partida 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 ansioso senhor 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 Diário, diário, lixo, 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 acordado, acordado. Acordado, acordado, adormecido, 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 ângulo, 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 ângulo. Variar, 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 tímido. Tímido, tímido, tímido. Ansioso, ansioso, senhor, senhor. Cérebro, cérebro, diário, diário, lixo, lixo, acordado. Acordado, adormecido, adormecido, ângulo. Variar, variar, tímido, tímido. Criou, 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 criou. Personagem. 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 Envolver 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 Memória 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 Convidado 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 Vergonha 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 Incentivar 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 Patrão 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 Rabo 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 A principal A principal A principal A principal Criu Criu Personagem Personagem Envolver Envolver Memória Memória Convidado 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 Mão, rabo, rabo, a principal, a principal, local, local, local. Restriar, 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 perdoar, perdoar. Perdoar, perdoar. Louco, 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 louco. Causa, causa, causa. Ervilha, ervilha, ervilha. Pó, 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 pó. Admirar. 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 Redação 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 Talento 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 Local Local Rastrear 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 Perdoar 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 Louco 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 Causa 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 Ervilha 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 Pó Pó Admirar Admirar Redação Redação Talento Talento Contra 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 Desastre 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 Física 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 Curioso 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 Dor 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 Surpresa 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 Rionçar 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 É pesar, é pesar, é pesar, é pesar, sofra, sofra, sofra. Rota, 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 contra, contra, desastre. Desastre, fisica, fisica. Curioso, curioso. Dor, dor. Surpresa. Surpresa. Reunçar. Reunçar. Apesar. Apesar. Sofra. Sofra. Roda. Rota. Sangue. 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 Dois vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Soma Névoa 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 Tubarão 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 Anunciar 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 Através 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 Acontecer 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 Diário 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 Descrever 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 Sangue Sangue Duas vezes Duas vezes Soma Soma Névoa Névoa Tubarão Anunciar Anunciar Através Através Acontecer Acontecer Diário Descrever Descrever Escavação Escavação Excavação Excavação Excelente 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 Descobrir 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 Escriturário Escritorário Escritorário Voto 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 molhado 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 possivelmente 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 superior 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 relação 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 escavação 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 excelente excelente descobrir descobrir comunicar 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 escriturário escriturário voto 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 molhado 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 possivelmente possivelmente superior 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 relação relação acreditam 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 graduado 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Proveja 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 Convite 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 Próprio 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 Humano 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 Diabo 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 Roubar 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 Ninho 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 Acreditam Acreditam Graduado Graduado Que diz respeito Que diz respeito Proveja Proveja Convite 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 Proprio 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 Humano 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 Diabo 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 Roubar 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 Ninho 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 Mobília 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 Isaitu 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 Efeito Instante 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 Sair 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 Sombra 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 Jornal 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 Sécum 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 Autores 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 Jornal 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 Grau Mobília Mobília Efeito Efeito Instante Instante Sair Sair Sombra Sombra Jornal Jornal Século Século Autor Autor Horror Grau Grau De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Cebre 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 Paz 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Desaparecer 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 Inferior 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 Junte-se 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 Confortável 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 De acordo com De acordo com Febre 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 Paz Paz Provar Provar Lidar com Lidar com Lidar com Desaparecer Desaparecer Inferior 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 Confortável. Nem. 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 Elétricum. 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 Relaxar. 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 Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Cansado. 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 Levantar. 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 Falta. 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 Fornecem. 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 Previsão. 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 Servir. 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 Nem. Nem. Elétricum. Elétricum. Relaxar. Relaxar. Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Cansado. 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 Levantar. Levantar. Falta. Falta. Fornecem. Fornecem. Previsão. Previsão. Servir. Servir. Leve. 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 Truc. 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 Vão. 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 Registro. 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 Falso. 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 Tribunal. Tribunal. Taxa. 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 Evento. 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 Cripintairo. 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 Leve. Leve. Truc. Truc. Vão Vão Registro Registro Falso Falso Divertir Tribunal Tribunal Taxa Taxa Evento Evento Carpinteiro Carpinteiro Perfeito 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 Universo 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 Capítulo 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 Sotaque 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 Clima 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 Palco Provavel 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 Poder 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 Solta 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 Explicar 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 Perfeito Perfeito Universo Universo Capítulo Capítulo Sotaque Sotaque Clima Clima Palco Palco Provável Provável Poder Poder Solta Solta Explicar Explicar Refeição 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 Exportar 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 Chão Limora 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 Departamento 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 Alarme 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 Área 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Tentativa 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 Realizar 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 Refeição Refeição Exportar 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 Chão Chão Limora Limora Departamento 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 Alarme 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 Área Área Por pouco Tentativa Tentativa Realizar Realizar Aconselhar 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 Compartilhar 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 Chorar 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 Academia 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 Completo 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 Aço 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 Sabedoria 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 Peso 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 Medo 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 Imenso 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 Aconselhar Aconselhar Compartilhar 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 Chorar 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 Academia 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 Completo 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 Aço 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 Sabedoria Sabedoria Peso 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 Medo 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 Imenso 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 Amplo 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 Caminho 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 PIA 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 Relatório 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 Perda 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 Cronograma 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Lógico 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 Uniforme 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 Escorregar 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 Amplo Amplo Caminho Caminho PIA PIA Relatório Relatório Perda Perda Cronograma 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 uniforme escorregar prata 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 mês 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 juventude 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 empréstimo 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 com um ouro com um ouro com um ouro com um ouro auxiliado 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 Visão 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 Gramática 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 Eutrónicos 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 Exibição 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 Prata Prata Mês Mês Juventude 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 Empréstimo Empréstimo Com um ouro Com um ouro Auxiliar 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 Visão Visão Gramática 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 Eutrónicos 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 Exibição Exibição Agulha 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 Curso Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Ordem 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 Amostra 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 Coisa 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 Periúdo 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 Falhou Elvo 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 Silêncio 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 Agulha Agulha Curso 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 Em outro lugar Em outro lugar Ordem Ordem Amostra 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 Coisa Coisa Periúdo Periúdo Falhou Falhou Alvo Alvo Silêncio Silêncio Inventar 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 Trilho 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 Masculino 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 Comprimentar Comprimentar Concentrado Elementar 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 Buraco 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 Ativo 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 Cerimônia 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 Inventar Inventar Trilho Trilho Masculino 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 Cumprimentar Cumprimentar Lançar 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 Concentrado Concentrado Elementar Elementar Buraco 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 Ativo 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 Cerimônia 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 Unidade 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 Revista Revista Exercício 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 Nativo 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 Enterrar 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 Ansioso 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 Campanha 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 História 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 Muito 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 Lá. Lá. Unidade. Unidade. Provista. Provista. Exercício. Exercício. Nativo. Nativo. Enterrar. Enterrar. Ansioso. Ansioso. Campanha. Campanha. História. História. Muito. Muito. Alvorcer. 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 Rocha. 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 Durante. 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 Habilidade. 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 Inteligente. 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 Chateado. 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 Disposto. 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 Sentido. 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 Exame. 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 Justo. 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 Overcer. Alvorecer. Rocha. Rocha. Durante. Durante. Habilidade. Habilidade. Inteligente. Inteligente. Chateado. Chateado. Disposto. Disposto. Sentido. Sentido. Exame. Exame. Justo. Justo. Costa. 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 Permitires. 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 GESTO 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 PRÁTICA 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 ANIMADO 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 ANTIGO 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 EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO COMBESTIVEL 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 Honesto. Fluxo. 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 Costa. Costa. Permitir. Permitir. Gesto. Gesto. Prática. Prática. Animado. 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 Antigo. Antigo. Em dobro. Em dobro. Combustível. Combustível. Honesto. Honesto. Fluxo. Fluxo. Obrigado.